Fala Fiel! Antes de vocês assistirem ao vídeo sobre o nosso Coringão, quero que vocês se imaginem ganhando 127 reais por dia. Isso mesmo, 127 reais por dia. Em um período de 20 dias, isso já contabiliza 2.540 reais. Em 30 dias, você já consegue pegar quase 4 mil reais. O meu amigo e patrocinador do canal, William Ribeiro, vai ensinar a vocês a ganhar dinheiro pela internet, trabalhando 2 horas por dia apenas. Dependendo do seu esforço, você consegue ganhar até mais do que 127 reais por dia. Quer saber mais sobre isso? Clica no primeiro link que estará na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo, que ele vai ensinar vocês a como faturar essa grana facilmente. Fala Fiel Torcida Corintiana, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que te deixa sempre atualizado e bem informado sobre tudo o que acontece no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais vocês encontram aqui. E no vídeo de hoje, trago algumas notícias que rolaram nesta terça-feira. Mas antes, quero pedir o like de vocês. Vamos bater 6 mil likes neste vídeo, pois quanto mais likes o canal recebe, mais rápido chegaremos à marca de 200 mil inscritos. Me ajudei ao caçar essa meta, Fiel. E pra quem tiver Instagram e quiser me seguir lá, está aparecendo aí na tela. Lá você recebe algumas notícias em primeira mão e ainda tem a chance de participar de sorteios de camisas do nosso timão. Já falei demais, né? Então sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Corinthians recebeu visita ilustre no CT Joaquim Grava. Atual jogador do palco da Grécia, o atacante Léo Jabá marcou presença no CT Joaquim Grava nesta terça-feira. De férias no Brasil, o atleta revelado na base Elvinegra fez questão de visitar os velhos amigos no parque ecológico. A presença de Jabá foi divulgada por Roberto Negão, funcionário do clube através do Instagram. Léo Jabá respondeu a publicação agradecendo o carinho do amigo. Abre aspas. Sempre bom estar aqui contigo. Fecha aspas. Disse Jabá. Léo Jabá deixou o Corinthians em 2017 após realizar apenas 3 jogos como profissional. Vendido ao Okmat Grosin da Rússia, o atacante se destacou ao marcar 3 gols em 24 partidas. No palco K, o jogador também marcou 3 gols na mesma quantidade de jogos. E aí fiel, sentem saudades aí do Léo Jabá? Comente aí. O Corinthians finaliza detalhes e deve assinar com o Everaldo ainda nesta semana. O jogador já está na cidade de São Paulo e vai finalizar os exames médicos iniciados na segunda, antes de assinar o vínculo válido por 4 anos com a equipe Elvinegra. O Corinthians deve anunciar oficialmente a contratação do atacante Everaldo ainda nesta semana. O jogador já está na cidade de São Paulo e vai finalizar os exames médicos iniciados nesta segunda, antes de assinar vínculo válido por 4 anos com a equipe Elvinegra. O atleta que fará 25 anos na semana que vem, já deve ficar à disposição do técnico Fábio Carilli para o clássico do domingo contra o São Paulo na Arena. Ele vem atuando no flu e reúne boas condições físicas, restando ao treinador utilizá-lo ou não no embate. A conclusão da negociação fecha o pré-mercado da Copa América do Timão. Desde o final do Campeonato Paulista, o clube encaminhou o empréstimo de alguns atletas pouco utilizados, como o volante Thiaguinho e o atacante Gustavo Silva, e acertou a chegada do volante Mateus Jesus. Antes do acerto com o atacante, os dirigentes corintianos temiam que o leilão frustrasse a intenção em trazer Everaldo. Isso porque a opção de compra por 2 milhões por contrato era válida apenas para o Fluminense. Uma majoração para 2,5 milhões, porém, foi o suficiente para acelar o negócio com Everaldo. Por já ter defendido o flu em ambas as competições, ele não pode representar o Corinthians na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Até o final do ano, ele atuará apenas no Brasileirão. Empresário de Sornosa detona a ausência na Copa América. Entre aspas, sua hora vai chegar. Pelo Instagram oficial da sua agência de atletas, Bernardo Scancetti disparou críticas à lista enviada por Hernandário Gomes. O empresário do Meia Júnior Sornosa do Corinthians demonstrou sua insatisfação com a ausência do atleta na lista de convocados do Equador para a Copa América. Por meio do Instagram oficial da sua agência de atletas, Bernardo Scancetti listou os feitos do armador corintiano nestes 5 meses de temporada e pediu que o jogador não ficasse desanimado. Abre aspas. Feitos de Sornosa por enquanto em 2019. Campeão paulista, passe para o gol do título, líder de assistência no total de 9. Primeiro equatoriano na história do Corinthians. Será que tudo isso não representa nada para o seu país? Levanta a cabeça, Sornosa. Sua hora vai chegar. Fecha aspas e escreveu a postagem. O anúncio feito na segunda-feira reduziu a pré-lista de 40 nomes para os 23 que atuarão no torneio em território brasileiro. Sornosa estava entre os 40, mas como não havia sido chamado para os últimos amistosos, vive a expectativa para saber se seria mantido. De saída do Corinthians, Romero deve receber proposta oficial na próxima semana. Atacante paraguaio não quer permanecer no alvinegro e aguarda uma proposta de fora para deixar de uma vez por todas o Brasil. A saída de Anjo Romero do Corinthians não é segredo, mas o que não se sabe ainda é qual deve ser o destino do paraguaio. Em fim de contrato com o alvinegro, Romero só tem vínculo até o dia 14 de julho deste ano e está livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. José Eduardo Savoy, a comentarista dos canais Fox Sports, informou durante a live Mercado Fox que o atacante deve receber uma oferta na próxima semana. Abre aspas. Eu conversei com Bruno Paiva, empresário do Romero, e ele me confirmou que ele não permanece no Corinthians. De acordo com ele, na próxima semana deve acontecer alguma novidade. Está articulando algum novo clube para ele. Até semana que vem deve acontecer alguma definição. Fecha aspas, disse o comentarista. O treinador Eduardo Berizzo anunciou algumas semanas a pré-lista para a Copa América e chamou o atacante do Corinthians. Porém a lista final só sairá no dia 30 de maio e a presença de Romero ainda é incerta. Até porque não tem regularidade na temporada atual. Em 2019 o Paraguai não entrou em campo e não tem vaga garantida no torneio continental. Corinthians tira Romero da Sul-Americana e faz três modificações. Confiram. O técnico Fábio Carilli e a Comissão Técnica do Corinthians modificaram a lista dos inscritos na Sul-Americana 2019. Nesta terça-feira, três alterações foram realizadas pelo time do povo. A alteração mais marcante é a saída do atacante paraguaio, Anjo Romero. Perto de serra o vínculo pontimão, mesmo após a campanha da Fiel nas redes sociais para a renovação do contrato, o atleta foi sacado pela Comissão Técnica. Tiaguinho e Gustavo Silva foram os outros dois nomes retirados da competição continental por não fazer mais parte do elenco atualmente. Os escolhidos para as vagas de Romero, Tiaguinho e Gustavo Silva foram Júnior Urso, Regis e Matheus Jesus. Os três chegaram ao Corinthians após o envio da primeira lista de inscritos da Sul-Americana. O Corinthians volta a atuar pela Sul-Americana na quinta-feira diante do Deportivo Lara da Venezuela em Itaquera. Corinthians contrata a zagueiro que era do Santa Cruz. Ativo no mercado da bola, o Corinthians continua surpreendendo seus torcedores e anunciando novas contratações. Agora o clube quer anunciar jovens promissores, com a clara intenção de faturar muito dinheiro com vendas no futuro. Sem poder fazer altos investimentos, a diretoria do clube paulista analisa cautelosamente jogadores que estão fazendo um bom trabalho em equipe de menor expressão. Contudo, isso não impede o clube de conquistar títulos importantes. Alguns jogadores chegaram ao Corinthians com o aval do técnico Fábio Carilli, que ainda está em busca de um time ideal. A parada para a disputa da Copa América deve ajudar o treinador Alvinegra a montar um time competitivo a partir do segundo semestre. Caso precise de jogadores no decorrer do ano, Fábio Carilli terá muitas opções disponíveis na equipe Sub-23. A diretoria corinthiana está reforçando essa categoria e anunciou a chegada de mais um defensor. Trata-se do zagueiro Eduardo Brito. O jogador de 22 anos já atuou no Santa Cruz, clube muito conhecido no futebol brasileiro. Sem muitas oportunidades no time pernambucano, Eduardo decidiu se transferir para o Bangu, que disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca nesta temporada. Assim como aconteceu no Santa Cruz, o defensor não teve chance de atuar com a camisa do Bangu. Mesmo assim, a diretoria do Corinthians resolveu contratar o zagueiro, que tem idade para atuar na categoria Sub-23. O time Sub-23 já enfrentou a equipe reserva do Corinthians em um jogo treino. No entanto, a primeira partida oficial da categoria está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, dia 23, às 15h, diante do Vitória da Bahia. O embate será válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Gil tem plano B para tentar fechar em breve com o Corinthians. O zagueiro ainda não conseguiu rescindir o seu contrato na China. Principal alvo do Corinthians para o restante da temporada, o zagueiro Gil recebeu a primeira negativa do Xandong Luneng, seu clube na China, para rescindir o seu contrato e imediatamente voltar ao Brasil. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo portal UOL, que fez mais revelações. O defensor tem vínculo até janeiro de 2020, mas quer retornar ao seu país. O time onde foi campeão brasileiro é a sua prioridade. Os chineses se recusam a liberá-lo antes do final do acordo, e os corintianos não querem pagar uma compensação financeira. Por conta disso, Gil já tem o plano B para tentar a sua liberação. O zagueiro de 31 anos começou uma conversa com o técnico Li Xiaopeng para tentar conseguir a rescisão no meio do ano, após os jogos classificatórios da Liga dos Campeões da Ásia. O comandante teria dito que esse seria o tempo necessário para achar um substituto no mercado. Com a liberação, Gil e Corinthians então começaram a negociar novamente. Gil responde pedidos a Fiel por retorno e revela. Falo muito com o Carilli. O centroavante Gil, artilheiro do Corinthians, na campanha do título brasileiro de 2017, falou mais uma vez sobre quando pretende retornar ao Corinthians. As declarações foram dadas à rádio Jovem Pan. Perguntado se recebe pedido de retorno ao Corinthians, o centroavante revelou que sim. Falou do carinho recebido pela Fiel, mas descartou retornar tão cedo ao futebol brasileiro. Abre aspas. Bastante. Recebo muito carinho, um carinho muito grande. Sou grato, agradeço o quanto possível. Fico feliz porque é reconhecimento de bom trabalho nas duas passagens. Os pedidos de volta acontecem, mas peço que tenham paciência porque ainda é cedo para retornar ao Brasil. Fecha aspas. Disse Jô. Jô também foi questionado se mantém contato com o Fábio Carilli, assim como o zagueiro Gil possível reforçar o alvinegro nos próximos dias. O centroavante aproveitou para explicar o nível de amizade com o treinador alvinegro. Abre aspas. A gente se fala. Conseguimos criar vínculo profissional e uma amizade legal. Não falamos só coisa de futebol. Perguntamos sobre a vida, filhos, vida na China. Criamos um vínculo bacana. Ele foi para a Arábia e continuamos nos falando. E sempre com uma boa conversa. Sou muito grato pela oportunidade que ele me deu no Corinthians e acabamos tendo essa amizade bacana. Fecha aspas. Revelou o Jô. Pelo Corinthians. Jô acumula 43 gols em 179 jogos. Foram duas passagens. 2003, 2004 e 2005. E a passagem de 2017. E como vocês já sabem, estarei testando um novo formato de vídeo aqui. Caso vocês gostem, eu continuo nos próximos vídeos. Caso não gostem, comente aí a opinião de vocês que eu retiro esse quadro. Enfim, vocês deixaram algumas perguntas e eu selecionei 5 para estar respondendo aqui em vídeo. Será que eu respondi a sua? Assista até o final para conferir. E se caso gostarem desse formato, comentem também. E deixa aquele like sempre. Enfim, vamos às perguntas. Pergunta do Jorge Gabriel Freitas. Acha viável a possível candidatura de Ronaldo à presidência? Bom, irmão, eu acho super viável. A possibilidade existe. Mas como o Andrei já disse em entrevista, o Ronaldo precisaria ter dois mandatos de conselho, que são aí seis anos de conselho. E aí se ele poderia exercer a função de presidente no clube. Na minha visão, o Corinthians ficaria muito maior do que já é. Ronaldo traria muito marketing e poderia convencer grandes jogadores a vir jogar no Corinthians. Assim como quase conseguiu convencer o Zidane na época em que ele foi contratado pelo Timão. Por pouco não vieram Ronaldo e Zidane. Mas no fim das contas, ele convenceu Roberto Carlos e deu no que deu. Para mim, Ronaldo na presidência seria algo muito grandioso para o esporte clube do Corinthians paulista. Pergunta do Eduardo 3k. O que você espera desse Corinthians neste ano? Bom, mano, eu espero o Corinthians brigando por todos os títulos. Já ganhamos o Paulistão, mas não devemos parar por aqui. Ainda estamos vivos em três competições e com chances reais de chegar longe em ambas. Vai depender do técnico, dos jogadores. Mas eu acredito que o ano será de muitas alegrias a todos nós. Pergunta do Heitor Henrique. O Romarinho vai vir para o Corinthians nas próximas janelas de transferências? Bom velho sobre o Romarinho, o presidente André já disse em entrevista que sonha com o retorno dele. E que o próprio Romarinho também sonha em voltar ao Corinthians. Mas isso envolve muito dinheiro. O Romarinho hoje está ganhando muito dinheiro lá na Arábia e ele só voltaria ao Corinthians hoje se aceitasse diminuir a sua folha salarial. Pergunta do Play Games. O que você espera do Corinthians depois da Copa América? Bom mano, eu espero um time mais encaixado com ritmo de jogo, com esquema tático sólido onde a defesa é bem preparada e o ataque é bem agressivo. Eu espero de coração que o Carilha acerte nas escolhas, nos posicionamentos, pois elenco nós temos. Agora só falta encaixar as peças. Pergunta do Guzica. Acharia uma boa o Corinthians tentar trazer o guerreiro de volta? Bom mano, muitos não consideram por tudo o que ocorreu. Mas pra mim, guerreiro, ele é ídolo do Corinthians. Eu gostaria de vê-lo jogar pelo Timal novamente, mas hoje temos três grandes jogadores em um bom momento no elenco. Então acredito que não teria necessidade de tentar repatriar o guerreiro. Ainda mais que ele está tendo mercado no futebol chinês e possivelmente irá jogar por lá. Mas sou muito grato pelos gols que ele fez aqui, principalmente pelo Mundial, que ao lado do Cássio foi o nosso herói naquela final contra o Chelsea. E aí, fiel, gostaram das notícias? Curtiram a edição do canal? Apoiam esse novo formato passando as notícias e respondendo a pergunta de vocês? Então não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o rolê e compartilhe o vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp. E falando em grupos de WhatsApp, todos os grupos do canal estão no primeiro comentário fixado deste vídeo. Escolham para entrar e sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo aqui do canal e vai Corinthians!